Ai, Jesus! Pelo amor de Deus! Não vai perder... Pega! Sara, que suspense! Ai, que... Olha, ele tá de roupinha! Olá, cara! Tudo bem com vocês! Eu tô aqui com um... Um noob! Olá, pessoal! Já começou mais um vídeo aqui do canal Família Araújo. E sabe quem tá completando o ano hoje? Pá! Pá! Não! Não! Não, é? Esse vídeo tá sendo postado bem depois, mas o aniversário de Sara é dia 4 de setembro! E hoje é 4 de setembro! Gente, vocês não têm noção. A Sara já tá há quase uma semana esperando pra abrir esses presentes. E aqui tem presentes que Sara tava esperando muito, não é, Sara? Feito! Bebê Ribboni e umas outras coisas que a gente não vai dizer como é. Você nem imagina como é, né, Sara? Não! Mas com certeza é muito legal e Sara vai abrir aqui nesse vídeo. Aí todo mundo pergunta, cadê a mamãe e Eloá? No hospital! Ainda estão no hospital, mas a Eloá tá ficando boa e parece que ela vai sair amanhã. Beijo! Beijo! Beijo a hora! E então pessoal, deixa de longe, gente e se inscreve no canal! Eita! E vou virar a câmera porque Sara vai abrir os presentes. Vamos lá! pirulito games é vamos abrir vamos mostrar isso aqui primeiro né os menores que já estão abertos essa aqui foi o meu avô que me deu a bíblia para meninos foi bom que tu vai ler mais uma bíblia nessa hora porque eu tenho uma bíblia gigante eu tô quase acabando e agora ela vai ler uma segunda aqui essa é bem legal também e tem um bubu é tu ganhou um bubu foi dá um bubu para o meu bebê reborn e é um menino tá vamos lá a gente já viu o primeiro presente agora a gente vai ver esse Sarah tava querendo muito esse presente não é Sarah o que será pessoal meu Deus abre isso que eu quero fazer outra sacola lá me tira é o que é o que é o que pelo amor de Deus de novo outro saco vamos lá o que é a figurinha da copa do mundo pessoal a gente vai fazer um vídeo abrindo as figurinhas e a gente tá mostrando o álbum beleza o que é lindo Sarah tem completa tudo são quantas figurinhas hein tem é só ver no final ó C7 Ixi é muito e veio essas figurinhas que a gente vai abrir no vídeo no próximo vídeo pessoal deixa o like nesse vídeo vai lá e agora eu quero abrir a boneca é porque esse aqui gente vocês não tem noção quanto tempo que Sarah espera vai vai vovó se descomprou vovó toda eu vou ver primeiro vai é um boneco que eu vi na gostei e queria muito 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 mesmo é da Cotiflase Cotiflase eu acho que ela é o que fofinho eu achei ele que é isso eu já tô solto coisa boa a favor vovó ai cuida mais lindinha deixa o teuzinho dele Sarah é preso olha nem eu preciso tirar ele fala que ele é muito bom de abraçar ó meu e ele é muito cheirozinho olha o grande ó qual vai ser o nome dele o joanico joanico assim Sebastião coquimoto como o nome dele é coquimoto coquimoto como o nome dele é muito lindo o cheiro bom ó cheira é cheiroso hein eu amei a fila velha ele é lindo então Sarah agora a gente vai para o último presente esse presente pessoal gostou muito gostou muito né vovó obrigada vovó custódia aí ó e os vovôs pessoal é o seguinte esse presente Sarah pediu muito não foi Sarah Sarah pediu muito 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 e a gente conseguiu agora demorou para chegar viu foi um mês aí pode abrir a gente deixa eu dar uma pausa aqui um dois três e já pessoal agora é a hora meu Deus ele tá enrolado calma calma desculpa eu não posso botar a mão para o presente seu eu não sei não aí que que vem aí tem nada aqui não tem nada aí que eu não acredito então aquela na minha aham de patinha é o que é um menino ó que não é ó fui bobo eu tenho meu chupeto em Igualzinha, pra Maria Clara. Que fofinho. Gente, é a coisa mais lintinha. Aqui tem, sabe o quê? O peintinho. O peintinho. Coisa linda. A mamadeira, pai. Eu já vi a cara dele, já. A gente quer ver também. A carinha, a mamadeirinha dele. Meu Deus. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor, meu fralda. Vamos economizar com fralda. O que é isso? A paixão dele. Ah, o negócio de nascimento. Manual do bebê. É, cuidado, é cuidado. É de silicone. Ai, Jesus. Pelo amor de Deus. Vamos ver o primeiro pezinho. Sara, que suspende assim. Ai, que linda. Olha, ele está de roupa. Meu Deus. Pirei-me nesse saco, Jesus. Ai, ele é pequenininho. É que ele é recém-nascido, Sara. Olha, cuidado, amorzinho, meu Deus. Gente, olha a mãozinha dele. Oh, pelo amor. Ai, não, pai. O que foi? Ele é molinho. Meu Deus. Meu Deus. Você vai ver ele sem roupa? Não, não olha, não. Não. Cuidou, meu menino. Eu só fui eu te. Meu Deus, gente. Ai, cuida, meu menino. Peraí. Ele está todo molenga, Sara. Ele é de silicone. Ai, cuida, meu menino. Que coisa mais linda. Vamos ver o pezinho? Vamos ver o pezinho? Vamos ver o pezinho. Ai, eu vou tirar o punho dele. Gente, parece um bebê de verdade. É verdade. Quando é bebê de silicone, eu adoro o meu corpinho dele, porque é tão realinho. Ele é bem pequenininho, né? Né? Eu acho que é também da Maria Clara. Oh, olha as perninhas dele, gente. Olha a perninha dele. Sara, você tem mais um filhinho. Ó, Vico. Gente, ele estica, veja de marinho. Meu Deus, olha o cabelo. Vou nem mexer muito pra não sonhar o bichinho. Pra não cair o cabelo dele, hein? Mostra ele assim de pé, ó. Minha nossa, isso é de verdade. Muito mole. Ih, lindo, viu, Sara? Todos os presentes são maravilhosos. Você gostou, Sara? Ah, é isso aí, pessoal. Então, pessoal, tá aqui a bagunça dos presentes de Sara. Sara tá muito feliz, né, Sara? E agora a gente vai pedir o like e comenta aqui, ó. Feliz aniversário, Sara de Araújo. Vamos pedir o like, Sara. E aí, pessoal? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau. Tchau. E aí